O Senhor tem levantado uma geração íntima, eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, uma geração de adoradores, guerreiros e conquistadores, para levarmos a glória de Deus e a sua palavra a todos os povos da terra. Nações esperam por nós, filhos, do Deus Altíssimo, sacerdotes do Senhor, não temeremos Sua vontade, pois Ele nos ajuda e vai à nossa frente. Nações esperam por nós, filhos, do Deus Altíssimo, sacerdotes do Senhor, não temeremos Sua vontade, pois Ele nos ajuda e vai à nossa frente. Aplanar os montes, derribar portões de bronze e quebrar algemas, libertar os cativos, restaurar suas vidas, trazer salvação, Levantar altares de adoração, somos escolhidos para triunfar e exaltar o nome do Senhor por onde fomos. Nação eleita para adorar e proclamar o nome do Senhor com nossas vozes. Nações esperam por nós, filhos, do Deus Altíssimo, sacerdotes do Senhor, não temeremos Sua vontade, pois Ele nos ajuda e vai à nossa frente. Aplanar os montes, derribar portões de bronze e quebrar algemas, libertar os cativos, restaurar suas vidas e trazer salvação, e levantar altares de adoração, somos escolhidos para triunfar e exaltar o nome do Senhor por onde fomos.